Renato Garcia vai fazer uma grande competição. Nessa competição vai estar valendo o seu Jet Ski no valor de 60 mil reais. Um Jet Ski muito bonito, um Spike Tricks 2020, o famoso Jet Ski de manobras. A pessoa vai poder desfrutar do seu Jet Ski todos os dias. Mas, para isso, ela vai ter que enfrentar vários desafios. Ao todo, são 10 desafios. Nesses desafios, ela vai lutar para conseguir o seu grande Jet Ski. E no final de todo, quem tiver mais troféus vai ganhar o Jet Ski e levar o prêmio de 60 mil reais para casa. Então, se preparem que vai começar uma grande saga. E também que vença o melhor participante para levar esse grande e lindo Jet Ski para sua casa. E aí Tchau. Fala galera, Renato na área. Beleza, sejam bem-vindos a mais um desafio. Valendo meu jet ski. E hoje um dos desafios vai ser touro mecânico. Como vai funcionar, mano? Toda essa galera aqui que ainda tá dentro do campeonato e não foram desclassificados até agora. Terão que ir no touro mecânico. E o cara que fizer o maior tempo, o cara que aguentar mais em cima, em cima do boi. Lá ele ganha mais um troféu do jet ski. Vocês sabem que ao total são 10 desafios. Quem tiver mais troféus ganha o meu jet ski que é o Spark Tricks 2020 60 mil reais. Quem vai ganhar? Eu! Mano, quem quer começar aí, velho? É poucas e boas. Fabrício, Fabrício. Aê! Mano, a gente alugou aqui, ó. Um touro mecânicozão, profissional. E, ó, pra não falar que eu tô... Escuta bem, galera, presta atenção. Pra não falar que eu tô roubando... A Renata tá roubando. Ela vai ser a operadora. E, assim, ela falou que... Vai ser igual pra todo mundo, tá bom? Todo mundo vai ter a mesma quantidade, a mesma velocidade, o mesmo tamanho pra todo mundo. E como que é? O cara, quanto mais aguenta, você vai dando uma... Ou não? É, daí, lógico, eu vou aumentando o nível de dificuldade conforme a pessoa vai aguentando, ficando bastante tempo. Aí, ó, aumenta o nível, tá? Mas daí, ó, então, galera, se vocês acharem que houve algum erro, vocês cobram ela. E tem o doido policial aqui, tá? É... 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 Olha aí, deu? O que foi, Marcio? O site vai ganhar? Pera, ó, ó, o que é isso? Calma! Calma! Quer cavar o lugar no... Caralho, mano. Mano, lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. Passado por quem? Blaze! Bom, eu vou explicar pra vocês como funciona e bora. Bom, galera, viemos aqui pro meu quarto que agora eu vou explicar pra vocês como funciona o site da Blaze. Chama, mano, você quer um site de apostas online pra você fazer uma grana, um tindinho, um bagulho doido, tá ligado? Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Somente maior de 18 anos. E também você jogue com dinheiro que não vai fazer falta pra você, tá bom? Não vai meter o louco, não, meu amigo, que vai dar ruim. Dinheiro que não vai fazer falta. 10 real, 50 reais, 50, 100 mil, mas não sabe, né? Cada um tem uma condição diferente. Então bora. Tem vários métodos de jogos aqui que a Blaze sempre tá inovando, tá ligado? É um site... Meu Deus do céu, quase caiu tudo aqui. É um site realmente impressionante, que tá sempre inovando. E aqui eu vou jogar só meus modos favoritos. Que primeiramente é o modo Crash. Eu vou colocar aqui, ó, 5 mil reais. Vou meter o louco aqui, ó, 5 mil reais. Vou jogar 5 mil reais e eu tenho que retirar o dinheiro antes de crachar. Ó, em 3, 2, 1, coloquei 5 mil reais. É o seguinte, eu tenho que retirar o dinheiro antes do gráfico crachar. Antes do gráfico fechar. Porém, quanto mais sobe esse gráfico aqui, ó, mais dinheiro eu vou ganhando, tá ligado? Então eu vou retirar em 2x, ó. 2x, 2x... Boa, moleque, retirei. De 5 mil reais que eu investi aqui, eu ganhei 10 mil reais. Ou seja, o dobro. Então chama, moleque. Esse é o modo Crash. É um modo arriscado. Você tem que entender como que funciona, entender a plataforma que vai dar bom, tá ligado? Tem o modo Double também, ó. Que é um modo bem legal. Só vou explicar aqui, ó. Você coloca uma quantia, caso você escolheu o vermelho ou o cinza, você ganha o dobro. E caso você escolheu o branco, você ganha 14 vezes o valor. Ou seja, 100 reais, 1.400 reais. Vamos supor aqui, ó. Escolher, vamos ver qual cor vai cair, ó. Aqui a roletinha, pá. Caiu no vermelho. Caso eu tivesse colocado 100 reais no vermelho, teria ganhado 200 reais, tá bom? Tem esse modo Dice também, que é o novo modo dele. É um modo de dados, tá ligado? Você vem aqui, ó. Você escolhe pra onde que o dado vai cair. Se ele vai cair pra mais ou pra menos. Então coloca aqui 25, caso caiu o dado no verde, ganha o dinheiro. Caso caiu no vermelho, perdeu tudo. E aí você, quanto mais você vai colocando pra frente aqui, ó. Mais aumenta o multiplicador e mais grana você ganha. E o modo Mines, que é um dos meus modos favoritos também. Né, mano? Que esse modo aqui, tecnicamente, é um jogo antigo já. É o jogo do campo minado. Eu joguei esse aqui muito antigamente. É o seguinte, você coloca aqui um valor, ó. Vou colocar aqui, ó, também. 5 mil reais. E aí você escolhe o tanto de minas que você quer. Quanto mais minas você coloca, mais perigoso fica o campo minado. Porém, se você acertar o diamante, você vai ganhar muita grana. Eu vou colocar aqui, ó. 6 minas. Comecei o jogo. 1, 2, 3 e... Boa, diamante. Já ganhei grana, moleque, ó. De 5 mil com o que eu já ganhei 1.140 reais. Tá com 6 mil aqui. Mas tem que achar outro diamante. Boa, outro diamante. De 5 mil já tá pra 8 mil. E agora mais um diamante só pra me duplicar tudo. E... Boa, moleque! De 5 mil que eu coloquei, vou retirar 11 mil. E eu poderia continuar ainda, tá ligado? Ó, retirei, dupliquei o meu dinheiro em alguns minutos, tá ligado? Então, mano, esse aqui é o site da Blaze. Lembrando que tem vários outros jogos. Ah, Renato, não gostei do modo Crash. Não é uma doba. Ah, não gostei da moda doba. Tem, mano, olha que é o tanto de possibilidades que tem de jogos que você pode se dar bem aqui. E, que nem eu falei, você tem que ser maior de 18 anos e também jogar com algum valor que não vai fazer falta pra você. Porque você tem chance de ganhar, porém, tudo que você tem chance de ganhar, você tem a chance de perder. Então, mano, um valor que vai fazer falta pra você. Ah, eu conheço muito amigo que ganha muita grana com isso. Mano, top demais. Os caras jogam com responsabilidade, então seja responsável. Lembra, tem meu cupom também de desconto. E assim que você entra também pra depositar aqui, ó. É bem fácil, tranquilo, ó. Aqui, ó. Tem vários métodos, PIX, cartão de crédito, transferência bancária. E também pra retirar a mesma coisa, tá bom? Então é isso, bora voltar. Bora, Blazer! Chama! Prontinho, galera, expliquei pra vocês. Agora bora lá, mano. Um celular, por favor. Que eu vou prometar. Galera, conta comigo, hein. É quanto? Uma mão, como é que é? Não, não. Lembra, pera aí. É só uma mão. Pegou duas, já era. É só uma? E uma é pra cima, tá? Depois você quiser ir pra ver, mas não pode segurar o... Tá bom? Ó, é só uma mão. E é isso. Então vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um... E abriu a porteira agora para Fabrício. Meio quilo em cima do touro. O touro já balança pro lado, balança pro outro. Lembrando que estamos no roteio de barredos. Olha lá, já leva a mão pra cima. O tempo vai passando. Por enquanto o touro está com a dificuldade muito fácil. Já vem tombando para o lado. Ele é um cowboy muito bom. Domina muito ficar em cima do touro. Opa, o touro tá indo com muita cautela, mas ele está se mantando bem. O tempo está passando. Já passou 18 segundos. Meu Deus do céu, olha só como que vem a calma do garoto. Ele prende seu pé ali embaixo. Ele é muito magrinho, ele consegue ter mais vantagem. O touro joga pra lá, joga pra cá. Meu Deus do céu, vai lá boiadeiro. Vai jogando, vai apajando. Ele vai jogando pra um lado e pro outro. Meu Deus do céu, ele não cai do boi. Ele não cai do boi. Ele não cai do boi. Ele não cai. Pó, pega aí. 38 segundos, ponto 68. Mano, 38 segundos, ponto 68. Irmão, o que foi isso? Cara, eu não dei. O meu peso ali foi indo. Mas foi top, mano. Foi muito bom. Foi bom, meu povo. Jota Alisson, 65 quilos. Ah, 65. E 50 de cabeça. Vamos lá. Vamos contar junto, galera. Agora é meu amigo Jota. Jota, segura bem no touro. 3, 2, 1 e vai. Já abriu a porteira para Jota Alisson. Cabeça de nós todos. Vem Jota Alisson, vem jogando para um lado. O cronômetro vai correndo. Vocês vão acompanhando na tela. O Jota vem um boiadeiro. O menino que já passou por muitos rodeios. Rodeios dos Estados Unidos. Olha só, o Jota vem jogando para um lado e para o outro. Segurando com sua perna. Vem jogando o seu candaboleio. O touro vem rodando. Vem rodando o touro. Meu Deus do céu. Lá ele mil vezes. Não desista, eu já disse. Jota vem prendendo. É o seu carro novo, Jota. Vem prendendo na perna. Renato Garcia vem jogando a motivação em cima dele. Segura com o seu carro novo, viado. A motivação de Renato Garcia é tudo. Jota Alisson pode pegar. 35.25. Ô, Jota. Cara, eu vi que você desiste os seus sonhos, hein? Ô, mano. Três segundos, cara. Viada, é muito foda. Gabs, você agora. Vai. Vai, hein, cara. Meu nome é Gabs e vim de Araraquara e vim para ganhar. Uhul. Pesa, pesa, pesa. Sem que duvido. Ganhar. O pé, o pé, o pé, o pé. Gincana do Silúcio. Três. Dois. Um e vai. Já abre a porteira aqui para Gabriel. Casso ações lembrando que o grande prêmio é um jet skin no valor de 60 mil. Vem jogando para o lado. Sete segundos. Sete segundos. Mais rápido que o miojo. Boquinha. Olha, o meu. Não é que agora não vai. Se apresenta aqui, Boquinha. Sou Boquinha, 70 quilos. Ah, que língua. Prepara, Boquinha. Tá preparado? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai. Foi. Foi aberta a porteira. Boquinha é um touro em cima de outro touro. Vem jogando para um lado, para o outro. Ele já vem, meu Deus do céu. Já vem no seu jogo. Meu seu jogo de cintura. Já joga de chapéu para cima. Meu Deus, é muito habilidoso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse aqui é um peão de rodeio nato. Um peão de ele nasceu em 1975. Já ganhou várias coisas. Já ganhou muitos prêmios em Texas, Canchas. Ele é referência no rodeio em Barretos. Vem batendo balanho, Boquinha para o lado. E vem jogando. Pô, pega. 24,95. Oh, Boquinha. Ah, eu acho que foi muito bom dela. Não deu, não deu. Sonho da lua, você. Eu mesmo. Vamos lá. Tchau, Zé. Meu nome é James, tem 87 quilos. Vamos montar nessa égua média. Lá, ele me ouviu. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. Porteira aberta. Porteira aberta. Vem James, vem jogando para um lado para o outro. O touro muito bravo. O touro muito bravo vem jogando para o outro. Mas ele é um peão muito bom. Um peão aí renomado nos rodeios da pista. Meu Deus do céu. Olha só o touro. Vem girando, vem girando. Ele vai aguentando bastante tempo. Está se equilibrando bem. Está saindo bem aí. Vai, James. Já estamos com mais agora de 20 segundos na tela. Olha lá, o James vem segurando. Vem equilibrando para um lado, para o outro. Segura, mano. Vem apertando suas pernas. O touro está mais de gol. Segura, Jairmin. O touro vai começar agora a ficar mais forte. Ele vem desafiando o touro. O touro bandido. O touro forte. Vai ganhar. Vem jogando o Jairmin para um lado, para o outro. Meu Deus do céu. Segura, Jairmin. Mano, ele 40 segundos, os pontos para o T5. Caramba. O James está na frente. Eu estou na frente. Gu, 0,13. Meu nome é Gu. Pense 60 quilos. Vou tentar ficar 50. Gu, vamos lá. Já vem subindo em cima do touro. Um peão aí que tem mais vantagens. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Valendo. E foi dada a largada. Primeiramente, o Gu está com as duas mãos. Uma mão só, hein, Gu. Uma mão só. Mão para cima, Gu. Mão para cima. Mão para cima. Vem jogando para um lado o touro. Meu Deus do céu. O touro está mais bravo com ele. Vem pendendo as suas pernas. Opa, já vou. Relaxa, relaxa, relaxa. Valeu, foi autorizado pelos árbitros. Vai, vai, vai. Com o seu peso leve. O touro está mais bravo. Vem jogando para um lado. Ele está segurando muito. 24,11. Mano, essa foi mais difícil, hein? Mano, lembrando, eu sei que onde você sentar, galera, é o que o James sentou no lugar certo do boi. Hum, aí. Digo. Digo, 20 anos, 37 quilos. Boiado. Vamos lá, um peso leve. Enchulé imenso. 5, 4, 3, 2, 1. Foi aberta a ponteira para Digo, Digo, Digo. Olha só, vem jogando o boi para um lado, para o outro. Já vem começando. Baixo para cima. Mãos para cima. Lembrando, o nosso patrocinador oficial, Blaze. Olha só, o touro vem jogando para um lado, para o outro. Ele é um peão aí que tem muita vantagem. Ele sentou no lugar certo do boi. Ele sentou no lugar certo do boi. Ele sentou no lugar certo, mano. Foi estratégico o lugar que ele sentou. O boi vem sendo muito bem controlado para um lado, para o outro. O boi pagou. Opa, eita. O boi fez uma meia lua, 360 Fahrenheit. Mas ele sentou no lugar certo, mano. Ele sentou no lugar certo. Como? Olha só, vem jogando para um lado, para o outro. O boi que está mais tranquilo agora. Já serve muito bravo antes. Esse aí é um boi muito bravo. Ele vai ganhar, mano. Esse aí é o neto do touro bandido. Ele vai passar o James. Passou no James. Passou no James. Passou o James. Olha só o Digo. Ele vai ganhar, mano. Nossa, velho. Mano, ele vai ficar na eternidade. Está muito bem, está muito bem o Digo. Está ficando tonto. Ele está segurando, mano. Nossa, essa porra, mano. 50.68. 50.68. Julinho. É um ponto também. Vai, Julinho. Primeiro liderando aí a nossa competição, o Digo, com 50 segundos. Eu sou Julinho e tenho que limpar. Eu vou ganhar. Agora partiu, Julinho. Quatro. Vai perto da corte. Três. Senta mais perto da corte. Dois. Vai perto. Vai perto. Valendo. Julinho, um dos nossos preferidos. Um dos nossos aí preferidos para ganhar o grande convite aí. Braços para cima, braços para cima, senão não vale, hein? Vem jogando para um lado, para o outro. Boi, vem equilibrando o Julinho com suas pernas. Parecendo dois cambitos, magrinhos, magrinhos. Julinho aí que veio da cidade de Londrina para conquistar o mundo aí em Barretos. Olha só, o boi vem mais calmo. Agora ele vai começar a fazer o 360. O boi já vem começando a fazer o 360. Lembrando que esse boi é o neto do touro bandido. Numa linhagem de touro aí muito rara. Eu pensei que lá para os 40 segundos o bagulho começa a ficar doido, viu, Bruno? Todas as 40 segundos é apertada a alça dele ali. Ele fica bravo mesmo, Renato. Mano, já está chegando no tempo e agora o touro vai começar a ficar mais bravo. Pode ser que ele ganhe um grande campeonato. 40 segundos aí. Ainda está de boa. Parece que ele está passando o passeio no parque, operadora. O passeio no parque. O peso dele está cooperando. O peso dele está cooperando para que seja mais fácil. Segura, Júlio. Você já ganhou. Segura, Júlio. Ele vai ficar um minuto. A operadora gostou do Juninho. Agora não gostou mais. Começa a girar. Ele vem provocando boi. Um minuto, Juninho. Ele vem provocando boi. Olha só. Para ele não tem diferença nenhuma. Parece que ele está andando de moto. E a gente já está um minuto e oito. Segura, Júlio. Um minuto e doze. Ladrona, ladrona, ladrona. Não tem peso, mano. Vai lá, vai lá. O que? Moço, pai. Não é culpa não. É o peso. Mano, é onde vocês falam é que eu estou. Eu quero que seja o bagulho mais justo do mundo. É justo. Foi justo? Foi. Então é por causa do peso. Ele ganhou vantagem. Eu vi academia, né? Está tudo bem para todo mundo? Tudo bem. Ele fez regime. Márcio Robles. Lucas! Se apresenta, Lucas. Lucas Vorkoski. 60 quilos, mohado. Bora. E aí, magreza. Ele está saltitante. Ele está feliz aí. Vamos ver se ele vai... 5, 4, 3, 2, 1, vai. Ele é aberto a porteira. O touro já vem começando bem devagarzinho, mas vem jogando um lado para o outro. Olha só como o touro já vem um pouco mais rápido. Olha só como o touro já vem um pouquinho. É, muito estranho, hein? Não tem como mexer mais. É, mano. Que estranho. Opa! Às vezes pode parecer que está roubando. Segura! Isso! Segura! O touro já volta para o outro. Ele se conseguia retomar. Quase que coloca a mão direita. Fica, Lucas. As duas mãos. Lucas, não desiste. Quer ter uma mão, né? Não desiste, mano. Não desiste, Lucas. O peso aqui ajuda muito. Quanto mais leve, mais fácil. Vem jogando para um lado, para o outro. Meu Deus do céu! O touro bandido vai começando a ficar bravo. O tempo vai passando e vai complicando a situação. Imagina que eu sou o boi. Imagina que eu sou o boi. Segura! Renato Gracchia jogando a sua motivação. Jogando a sua motivação. Segura! Vem jogando para um lado, para o outro. Lucas, é um peão de rodeio. Mano, pode ser que ele vai ganhar, Bruno. Ele chegou agora nos exatos 50 segundos. Ele chegou. E aí, um peão aí. Mano, ele vai passar o Julinho. Um peão favorito aí. Ele vai ter que segurar. Andou nas principais arenas. Ele vai ter que segurar. As principais arenas do país. Brasil e mundo. Mais um pouco, Lucas. Ele vai ganhar o Julinho, mano. Estava em Massachusetts até um tempo atrás. Segura! Vem jogando para o lado, para o outro. Olha só, está quase ganhando do Julinho. Meu Deus do céu. Vem jogando para o lado, para o outro. Passou o tempo do Julinho. Passou o tempo do Julinho. Segura o laço. Vem jogando para o pegar, para o pegar, para o pegar, para o pegar. Um minuto e 18. Caramba! Quebrou o pescoço, não vai ganhar o jet ski. Meu Deus do céu. Que isso, Lucas? Joelho quebrado ainda. Foi foda? Nossa. Mano, agora chegou na hora dos mais pesados. Márcio. Eita! E aí, Márcio, o que você acha? Que não vai dar. Certeza? Mas você ganha também. Você vai ficar muito... Eu não vou conseguir ganhar. Um minuto? Vai lá. Tenta lá. Um minuto e 18. Ele já está indo com o psicológico abalado. O nome? Márcio Samambaias, 30 quilos. 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Eita da largada para a Márcio Competition. Márcio, segura, mano. Márcio, vem jogando para um lado, para o outro. Nós é a Ares, porra. Ele é tão pesado que o boi faz cara feia. Joga para um lado, o redondo. Nós é a Ares. Ele vem segurando, meu Deus do céu. Fazendo o máximo de força possível. Olha só, ele está aguentando bem. Que popô é esse? Que popô gigante. Opa! Opa! Segura! Ele achou uma forma ali de roubar. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vai, nossa, viado. Com uma mão só, segurando com o nariz. Segurando com o nariz. Segurando com o nariz. Segura com o nariz. Segura com o nariz no boi. Segura, Márcio. Você vai ganhar, Márcio. Segura. Segura, força na perna. É um jeito. Você na perna. Márcio Competition. Márcio Competition. Vem jogando. Segura, Márcio. Vem joguinho. Segura, Márcio. Segura, Márcio. Segura, Márcio. Meu Deus do céu. É 20 segundos. Guado, mais um pouquinho. 52.93. Quase, mano. Você segurou com o nariz, Márcio. É, eu tenho medo de me desistar, Márcio. Agora, o último. É o último? Falta você e falta eu. Ah, é verdade. Você vai também. Então vai você. Eu vou participar desse também. Olha, se eu ganhar essa, eu vou dar meu ponto pro Jota, tá? Tá bom. Valeu. Não tô ganhando, tranquilo. Vai, Bruno. 100 quilos e 20 gramas. Pera aí. Ih! 5, 4, 3, 2, 1, vai! Iniciou, galera. Primeira vez que eu vejo um boi em cima de outro boi. Olha lá. Mano, não sei dar raio igual o Bruno, mas tá bom. Ó, mas você não tá aguentando bem. Mano, ele é musculoso. Vai, Bruno. Segura, Bruno. Aí, assim... Ah, fodeu. Aumentou 16 segundos. 16.70. Quem brincou, brincou. Quem não brincou. Não, agora é eu. Eu vou essa. Ah. Eu lembro que o último campeonato eu ganhei desse, hein? Achei que era o gol. É isso que eu falei aqui. Mas eu tô ganhando de gol. Partiu agora. Renato Garcia, mano. Tô com 100 quilos. Mas eu já fui peão de verdade, pai. Partiu Renato Garcia. Um dos cowboys aí mais renomados do Brasil. Nossa. Vem se adaptando ao toro, lembrando que o Renato Garcia estava em Massachusetts na temporada da PBR Brasil. Então vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Pão e foi aberta a porteira. Foi dada a largada para o Renato Garcia. Ele vem equilibrando com o quadro, jogando de um lado para o outro. O boi bandido vem muito bravo. Ele vem jogando, Renato Garcia vem jogando todas as suas técnicas. Todas as suas técnicas. Vem jogando, vem equilibrando para um lado, para o outro bolo. Vem rodando, Renato Garcia joga o braço para trás. Uma técnica muito renomada que ele aprendeu em Massachusetts na Europa. Meu Deus do céu. Vem jogando para um lado para o outro. O boi bandido é muito bravo. Olha só, ele vem sustentando. O tempo vai passando. Será que Renato Garcia vai ser o grande campeão? Será que Renato Garcia vai ser um cowboy muito renomado que vem jogando todos os dias? Olha, ele vem aumentando, vem aumentando agora. O boi vai ficando bravo. Eu vou pegar o seu delito. Eu vou ver se eu fico rico. 33 segundos. Mano, agora é o Boto, mano. Quem brincou, quem não brincou, não brinca mais. Se eu quebrar, eu ganho? Não. Você perde. O outro BC agora. Olha lá, olha lá. Viado. Vem jogando. Vem jogando. Nome? Voto BC, quero ver se se guei. Vem de verdade. Vem de verdade. Vem de verdade, 145. Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha o Jake, vai ser. Roda, Roda, Roda. Roda, Roda, Roda. Meu Deus do céu. Olha só. Todo mundo aí, pois? 5. 4. 4. 3. 3. 3. Perdeu, Bruno. Calma, valeu. Valeu, aliás, um segundo. Vai, mano. Vai, mano. Vou aqui, mano. Calha, eu vou aqui. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Lembrando que depois desse rodeio o Bouto se aposentará. Vai, mas você vai ser expulso do Bouto e só sobe. Vai, Bouto! Olha lá ele! Segura! Segura, Bouto! Boa, Bouto! 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Vem partindo o Bouto BC e começa! O Bouto BC vem equilibrando, vem jogando de um lado pro outro. 6 segundos. 6 segundos. Então vamos lá ver com a nossa equipe aqui. Vamos passar aqui, deixa eu passar. Lucas Piloto. 1 minuto e 18, Juri em segundo, por causa de 6 segundos. 1 e 12, 100 segundos. Seu troféu, parabéns. Primeiro ponto do campeonato. Primeiro ponto. Você tem chance de ganhar, rapaz? Tenho, só tenho mais pouquinhas provas. É, acho que tem mais 5 provas só. Não lembro qual prova que a gente tá agora, que a gente tá gravando várias coisas. E com o joelho, ó. Bagassado. Bagassado. Pico Paraná. Pico Paraná. Então é esse, galera. Mano, top demais. Quem hoje for look pra você ver, mano. O bagulho é louco. Às vezes você acha que é um, às vezes que é outro. Mas é esse aqui, realmente... Não, é difícil. Ele... Quem é mais magrinho... Não, posso contar qual que é a estratégia da Mendes aí? Vocês podem ver que tem o CG. Tem o CG, o ponto certo ali. Aham. É, eu fiquei usando ele. É, você ficar usando o CG ali... Ah, o ponto G? Entendi. Você vai usando ele ali, você consegue controlar. O ponto G lá embaixo. G de nariz no chão. Então é isso, galera. Esse é um dos desafios. Parabéns, Luquinha. É nóis. Tamo junto, velho. E fui até o próximo desafio. Vamos ver quem vai ganhar esse jet ski. Fui. Tchau, tchau.